Olá, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista do setor de energia elétrica, saneamento e petróleo e gás aqui da Genial Analiso. Hoje a gente vai dar uma olhada nos resultados do terceiro trimestre da Sanepar. O nome do nosso relatório é Uma Luz do Fim do Túnel, mas será que a gente está falando exatamente dos números da empresa ou de alguma outra coisa? Vamos dar uma olhada. Quando a gente olha aqui os números do consenso do mercado, das nossas estimativas do que foi reportado de fato, você vai ver que os números reportados foram acima do consenso do mercado, o que é bom, né? É sempre bom ter números ali reportados acima do consenso, mas a gente tem que entender o que aconteceu, tá? O que aconteceu foi o seguinte, tiveram três grandes eventos que acabaram levando, digamos assim, o EBITDA para acima do consenso do mercado. O primeiro foram os volumes de água esgoto que cresceram de maneira expressiva, apesar disso fazer parte do negócio, crescer ali de 3% e 5% na parte de água esgoto, respectivamente, não é tão comum, mas que bom, cresceu, isso faz parte do business. Mas um segundo ponto foi a questão dos custos operacionais. Quando a gente olha para os custos operacionais, eles continuam crescendo em praticamente todas as linhas em duplo dígito. No ano contra ano, os custos operacionais cresceram 16%. Mas o que aconteceu especificamente nesse trimestre? Foi a queda do ICMS cobrado na linha de custos com energia elétrica. Isso trouxe ali uma espécie de economia de 40 milhões no trimestre para a empresa. E por último, nesse trimestre, de maneira específica, a empresa tinha um acúmulo de caixa maior, e à medida que esse acúmulo de caixa, quando a empresa tem muito caixa acumulado, ela pega esse caixa, coloca em alguma aplicação financeira, mesmo que de curto prazo, e como a Selic está muito grande, isso faz com que o rendimento financeiro fosse muito alto, né? Então, assim, também, isso também foi ajudado nesse trimestre. Mas, assim, por que que eu acho que, ainda assim, o mercado não interpretou isso como resultado necessariamente positivo? Por uma questão de recorrência, tá? O mercado, ele olha o que aconteceu, mas ele também olha o que que ele pode perpetuar para os próximos trimestres e para os próximos anos. Como a gente sabe, esse benefício que a gente, que nós tivemos, que nós estamos passando pelo ISMS, ele não é eterno, em algum momento ele vai ser revertido, e assim como que essa posição de caixa aí, um pouquinho maior do que o normal, ela também vai ser, não é comum a empresa acumular tanto caixa, porque senão ela fica com o que a gente chama, assim, de estrutura ineficiente de capital. Então, faz muito sentido também que as despesas financeiras voltem a crescer nos próximos trimestres. E o que que a gente conclui? Que quando a gente olha para o lucro líquido, ele ficou praticamente estável ano contra ano. Mas se você tira esses eventos não recorrentes, né, que não dá para você perpetuar para os próximos anos e para os próximos trimestres, muito possivelmente nós iríamos observar uma queda no lucro líquido da empresa, assim como uma queda na rentabilidade da empresa. Vale lembrar que no ano passado, a rentabilidade da empresa, o retorno do seu patrimônio, o ROE, que inclusive a empresa anuncia naquele quadradinho lá no seu primeiro, na primeira página do seu preslize, ele era de 17%. Foi para 14% no trimestre passado, permaneceu em 14% nesse trimestre, mas quanto é que teria ficado se esses eventos pontuais não tivessem ajudado o resultado? 13% talvez? Pois é, aquela empresa lá atrás que entregava uma rentabilidade de 17%, em termos recorrentes ela deve estar entregando ali uma rentabilidade abaixo dos 14%, muito abaixo do que do ano passado e muito por causa do descontrole dos custos operacionais, mas também por causa da retenção das tarifas, principalmente ali no último reajuste tarifário, o reajuste foi baixo, porque eles mudaram o indicador de IGPM para o IPCA, porque o IGPM acumulado do ano passado estava muito alto, eles quiseram reter um pouco de tarifa e botaram para o IPCA. Pois é, agora vocês estão vendo o resultado do que a interferência política em termos de preço faz com a empresa. Pois é, e também, o que é a luz do fim do túnel que eu comentei aqui? Essas empresas de saneamento, elas são empresas que do ponto de vista fundamental, eu não acho elas tão interessantes, apesar de operar no setor perene, não são empresas com alto nível de lucratividade, não são boas pagadoras de dividendos na média, mas aqui, recentemente, houve uma notícia referente a eventual operação de mercado de capitais por parte da Coppel. Então, o mercado começou a olhar para a Sanepar com um pouco mais de carinho, porque afinal de contas, caso esse governo que foi reeleito no primeiro turno, inclusive, comece a pensar em fazer alguma coisa com a Coppel, por que não fazer alguma coisa com a Sanepar também? Um governo que foi eleito no primeiro turno, com ampla aprovação dos eleitores do Estado do Paraná, por que não pensar numa privatização da empresa? Então, o mercado começou a olhar com um pouco mais de carinho para isso, ainda que esteja longe de ser o cenário base. Então, se vocês olharem aqui nessa tabela, a gente faz uma análise de quanto seria o upside eventual no caso de uma privatização. Então, se a gente colocar o múltiplo, é verrab, que é o quanto o mercado paga na sua base de ativos, se a gente considerar um múltiplo de pelo menos uma vez a sua base de ativos, a gente está falando aí de um potencial de valorização de mais de 90%. Então, é um potencial de valorização muito interessante e agora é ficar de olho, se de fato o governador vai querer tocar essa agenda de privatizações da empresa. Eu ainda sou cético quanto a isso, mas a gente tem que observar. Sobre essa questão, sobre esse horizonte de privatizações, a gente está olhando com um pouco mais de carinho ali para a Copasa, que é um case, que é o cavalo que eu escolhi apostar para pensar numa eventual privatização, mas eu torço para que eu esteja errado e que todas as empresas sejam privatizadas e que todas as pessoas ganhem muito dinheiro, mas no final do dia eu tenho que ter as minhas escolhas aqui. Mas essa notícia aqui de uma eventual privatização da Sanepar, quem sabe, eu acho muito interessante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, acessem a plataforma da Genial Analisa, todos os nossos relatórios e todas as nossas análises estão por lá e eu espero vocês lá. Valeu, gente. Obrigado.